E com o fim do período chuvoso, o início do período mais seco, a temperatura fica mais propícia às queimadas. Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do nosso Piauí apontam que há um grande número de queimadas na região sul do Piauí. Para mais detalhes sobre estes dados e outros assuntos relacionados, a gente recebe aqui em estúdio a coordenadora da sala de monitoramento e previsão de eventos climáticos extremos da SEMAR, Sara Cardoso. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso estúdio do Piauí Noir para falar de um assunto que é prestação de serviço. A gente sabe que a população tem esse hábito das queimadas, além da região sul do Piauí tem as fazendas e por conta disso, seria isso realmente essa concentração de fotos ali naquela região? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos e todas. É um dos motivos de nós observarmos esses focos, esses eventos de fogo nessa área. Primeiro que é uma área de produção de grãos, aquela área que consiste ali no cerrado piauiense. Para localizar melhor as pessoas é uma área que faz divisa com o Maranhão mais ao sul, divisa com o Bahia também. Então essa área nós observamos a maior ocorrência de queimadas. E incêndios florestais. São muitos municípios, não é isso? Existe algum tipo de prática de fiscalização mais intensa nessa região, nesse exato momento? Existe a coordenação de fiscalização do Major Marinho, Daniel Marinho, está já agindo desde janeiro. Existe a prevenção, o momento da prevenção, onde são feitas essas fiscalizações, atuações quando necessárias. E eles já fizeram um levantamento para saber quais são as áreas mais críticas. Tendo posse dessa informação, iniciou-se aí o treinamento de brigadas, pela coordenação de treinamento de brigadistas, que é coordenado pelo Chandelier Araújo. E desde isso, janeiro e fevereiro. A partir de março, eles iniciaram o treinamento dos brigadistas. Já temos aí 680 brigadistas, 66 brigadas treinadas, todas especialmente na Poção Sul, que é a área mais crítica. E todas para começarem, já estão atuando algumas, mas para ficar atuando de maneira mais assertiva a partir agora de agosto. É um trabalho que realmente vem com antecedência para que nesse período em que os números são até chocantes, eles possam atuar. Exatamente. É bom ressaltar que nós já temos características físicas e geográficas que são propícias para os incêndios florestais, como você já bem falou. Quais são elas? Altas temperaturas, baixa umidade, nós não temos na Poção Sul a disponibilidade hídrica bem expressiva, tendo em vista que é o local mais quente, tem mais evapotranspiração, o solo fica seco mais rápido, tal como a vegetação. Então, nós precisamos estar trabalhando isso de maneira antecipada. Trabalhamos aí com a educação ambiental também, sempre informando a população que evite colocar fogo no cisco, a gente chama de cisco. É, é verdade. É, no lixinho que, na área rural, né, que... Tal e seco, né, que mais fica ressecado. Isso, final da tarde, nossos tios e avós gostam de varrer o cisco e colocar fogo, né. Então, o que é que cabe à população? A gente tem que envolver todo mundo, né. A população deve cobrar dos municípios a coleta desses resíduos sólidos, né. É por lei, é previsto por lei, que é obrigatório, né, todos em conjunto procurar uma forma de descarte desses resíduos, desse lixo. Não colocar fogo, né, porque a gente coloca... Como tá, esse espaço geográfico já tá propício, se você colocar fogo, uma faisquinha de nada já pode desencadear um incêndio florestal. Pra quem tem esse hábito, que é corriqueiro, quem tá nas proximidades, pode denunciar tal prática? Pode denunciar a prática pelas nossas linhas de contato, é super acessível. Nós temos aí um telefone próprio, né, que eu posso até colocar pra vocês disponibilizarem. Temos também as redes sociais, que você pode estar entrando em contato. E aí eles vão direcionar você ao local correto pra fazer essa denúncia. Diante dessa situação, que a gente sabe que vai ficar bem pior, infelizmente, agora no segundo semestre, já existe toda uma mobilização reunindo secretarias com relação a uma sala de crise, né, isso? Como é que tá essa discussão? Bom, nós tivemos uma primeira reunião com essa necessidade de envolver todas as secretarias. A CEMAR já desenvolveu um plano de ações de combate de incêndios florestais, ações conjuntas com outras secretarias. E aí, desde o ano passado, a CEMAR vem aí coordenando essas reuniões, visto que há necessidade de todas as áreas de gestão atuarem. Desde a educação, saúde, a defesa civil, a CEPLAN, né, os órgãos estruturantes, eles precisam estar envolvidos. Porque a questão do incêndio florestal não é só uma questão que impacta o meio ambiente, mas impacta outras dinâmicas antrópicas também. A gente precisa dizer que existe essa concentração de focos de incêndio ali na região sul, mas existe também a prática da queimada que é controlada. Se for fazer, tem que ter esse cuidado, seguir realmente o que diz a lei, os cuidados direitinho, para evitar realmente esse caos que a gente costuma vivenciar. Exatamente. Inclusive, nós já autuamos três fazendas aí que colocaram fogo, né. É uma prática que é realizada no Piauí, deixa só para explicar, né. A queimada controlada, ela é prevista por lei, mas ela precisa ser informada aos órgãos públicos, né, para que a gente libere, por assim dizer. Esse empreendedor, ele não pode fazer essa prática se ele não tiver autorização. Para autorizar, né, feito todo o estudo por parte dos auditores, a sala de monitoramento agora também participa, apresentando os dados com relação às configurações dos ventos, né, porque o vento, ele pode potencializar essa queimada, ela sair de controle e se tornar um incêndio florestal. Então, não pode ser colocado fogo assim de maneira aleatória. Precisa ser informado, o processo vai analisado, e caso esteja tudo dentro dos conformes, né, aí é autorizado. Isso, que maravilha. Olha, eu gostaria de agradecer demais a sua presença aqui dentro do nosso Piauí Noir e dizer que vamos estar juntas aí ao longo desse período de nosso interesse. É missão, enquanto comunicadora, enquanto emissora, trazer essa informação para a população, porque estamos lidando diretamente com o meio ambiente. E isso gera consequências para a nossa saúde, então a gente precisa ter esse cuidado redobrado, né, isso? É verdade, vamos ter cuidado, vamos cuidar do nosso meio ambiente. Nós estamos passando aí pelas mudanças climáticas, que estão impactando sim a nossa vida, cada vez está mais quente, cada vez mais seco aqui na nossa região, no nosso território. Nós já observamos aí no Rio Grande do Sul muitas chuvas, chuvas extremas, e a gente precisa começar a agir para poder minimizar esses efeitos. Ah, e esse é o recado que a gente quer passar aqui dentro do nosso Piauí Noir. Muito obrigada, é sempre bem-vinda a retornar. Se não aqui, mas a nossa equipe de reportagem vai até a sala de situação para a gente mostrar também nos próximos dias e acompanhar tudo isso. No mais, um excelente dia. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada novamente. E lembrando que essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arroba Piauí Noir.